E quem disse que a vida é fácil? Não, não é mesmo. Mas nem por isso você deve se fazer de vítima. Todo mundo conhece um tal de coitadinho. Com certeza você já ouviu falar de algum. Coitadinho é aquele que nunca pode nada. Para ele tudo é muito difícil e complicado. Então, sabe de uma coisa? Eles nem tentam. Se a vida fosse fácil, a gente não nascia chorando. Nem Deus disse que a vida seria fácil. Ele apenas disse que valeria a pena. Então, quando você tiver uma dificuldade, não desista não. Confie em Deus. Siga adiante. Mesmo que o caminho seja, digamos, meio complicado e longo, como às vezes aparenta ser. Insiste em seus sonhos e ideais. Não desista deles, não. Tudo pode ser realizado. A vida exige da nossa parte uma coragem constante diante dos obstáculos. Assim como uma forte determinação e dedicação na busca dos objetivos. Pessoas determinadas não fogem da luta. Permanecem no propósito. Demonstram perseverança e foco.